A imagem não está errada, não está errada porque vocês... Ué? Ih, caraca! É o meu carro sumiu! Ué, ué, é o meu carro sumiu! Que que houve aí, mano? Oxi! Ih, tô preso na garagem! Olha isso! Caraca, mano, tô preso na garagem! Não é pra subir, não? Ih, mó vacilão! Alguém me ajuda! Eu quero mais advogado! Deixa eu sair... Ah, mó vacilão! Caraca, velho! Tu não te ligou dentro da garagem? Eu te liguei, pô, mas eu tenho que sair! Eu tenho que sair, pô! Deixa eu ver se o Negri me ajuda. Deixa eu ver se o Negri tá na cidade. Não sei se o Negri tá... É o Negri tá. Deixa eu falar com o Negri aqui. Alô? Ô, Negri! Oi! Ô, Negri, olha só, Negri! Fala comigo! Desculpa te interromper com um problema, cara, mas a situação é o seguinte. Eu tô preso na minha garagem. Como é que eu peço ajuda aqui pra sair? Alguém pra arrombar a garagem aqui. Como assim tá preso? Sabe aquele símbolo amarelo que você usa pra sair da garagem? Ele sumiu. Olha só! Olha a foto! Opa, Frota, beleza? Opa, meu Deus do céu! Tá bom com você, Frota? Acho que foram alucinógenos. Ei, tem esse defunto aqui. Que isso? Foram alucinógenos. Sinto que estou usando coisas demais. Ó, Frota, canta o funk aí, canta o funk aí, canta o funk. Na moral mesmo. Vou cantar agora, vou cantar. Vai, vai, vai. Essas malandras assanhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vralvem pra favela. Fica doidinha e tão vindo. Nossa, que dança é essa, ô Nigri? É a dança do maluco doido? É, eu gosto de dançar. É a dança do morto muito louco? Deixa eu ver. Qual é a dança? Eu não vou falar também, você tá me zoando? Cara, eu tô quase morrendo aqui. Vocês estão dançando? Ih, caraca, aí. Aí, nunca vi morto falar. Não vou te matar dessa puta zafada, quero jantar de leite na cara, mas eu não tô morrendo. Olha, senhorita, como está tudo bem? Senhorita, tem que reviver o meu nome. Oi, cozaninha, não é você? Ai, 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 ai. Aconteceu um acidente, senhorita. Aconteceu um acidente, senhorita. Meu braço, doutora, meu braço. Não foi você que bateu mesmo com a piroca não, né? Não, longe de mim ter dado uma pirocada na cara dele. Longe de mim ter feito isso. Ai, não aperta muito, não, por favor, não aperta muito, não. Ai, 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 ai. Ah, aguento, você é homem ou você não sabe de boas? De vez, não sabe de boas? Muito obrigado. Está vivo, está vivo, senhorita. Eu vou ali porque o barato está louco hoje. Senhorita, senhorita, por favor, por favor, onde está indo, senhorita? Preciso trabalhar. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Agradeço a tua atenção. Posso ir? Estou liberado? Claro, está liberada, senhorita. Por favor. Tá bom, obrigado. Boa noite. Por favor, que passa, senhorita? Está irritada? Não fique irritada, senhorita. Eu estou... Não fique irritada, senhorita, por favor, por favor, senhorita. Me vou dar uma garrafa de tequila para que a senhorita fique tranquila, 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 se acalme. Ai, para de pegar aqui, para. Aqui está pegando. Aqui é doutora, aqui é doutora, está pegando. Aqui é doutora. Aqui é doutora. Por favor, senhor, 100 autos homossexuais em la calle, senhor. Que é esse senhor? Que é esse senhor? Que é esse senhor que está aqui com você? Este aqui é um parceiro doido aí. Opa, tudo bom? Sorte do carro. Que é o seu nome? O senhor é de onde? Do Curo Conde. Ah, entendi. Prazer, viu? Que é isso senhor? Eu sou homossexual, senhor. Não, só estou dando um abraço no senhor. Sou um homem mexicano, macho, muito macho, senhor. Toda vez que o ogro me vê, ele me dá um abraço. É, porque em meu país... E o seu abraço? Não, 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 senhora. É porque em meu país, quando um homem abraça o outro, quer uma sensação de pinto duro, conheces? Ah, então por isso que ele fica pegando meu pinto. Você gosta de pinto duro? Não me gusta, senhor. Ai, ai, ai. Vai, doido. Caramba, senhor. Está com uma coisa muito brilhante para abrir este auto, este coche. Sim, tem que ter muita inteligência, gringo. Tem que ter um talento. Olha aí. Senhor, alarme, senhor. Por favor, vamos. Vamos embora. Rápido, arriba, senhor. Rápido. Ih, maluco, nós vamos fazer o que agora? Eu não sei. Eu acabo de... Você precisa desse gringo aí, ele não entende o que a gente fala mesmo? Claro que compreendo que hablas. Português é mais ou menos o mesmo que espanhol, senhor. Português é muito fácil de falar. Sim, sim. Habla com a minha pica, então. Ah, hablo com a minha pica... Senhoras, senhoras, mo vacilando. Está me levando para que lugar, senhor? Eu vou lá em casa, né? Cuidado, senhor, por favor. Eu sou virgem. Não, vou lá em casa, olha pra guardar um negócio, velho. Ah, ufa. Oh, 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 oh. Mas que é isso? Ónibus trepando no meio da calle, se eu não vi, né? Ah, aqui em São Paulo é esse mesmo. Os ônibus adoram trepar no outro. Compreendo, senhor. É onibusfobia, se você ficar julgando muito. Não, não é onibusfobia, senhor. É da prisão aqui. Não, não, não. Isso se chama ex-vídeos do Transformers. Ah, tá. Compreendo? Ah, por coincidência esta casa é minha também. Eu vivo aqui. Oh, olha, Andro. Você sabe alguém bom para poder filmar filmes adultos aí? Claro, senhor. Conoço a pessoa correta para você. É porque tem um lugar ali, ó. Que tem como... Tem... Depois vou levar lá. Você tem que arrumar uma menina, né? Para a gente poder gravar. Aqui está uma menina. Está aqui, ó. Em sua frente. Menina loira. Não, 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 não. Ah, não é uma menina, não? Não, eu sou gangster. Ah, porque o senhor estava pegando o pinto do senhor Negresco e achei que é uma menina. Não, é porque ele... Ele não te contou, não? Ele sofreu um acidente e perdeu o pinto. Estou morrendo. Agora que... Agora que reparei. Alguma coisa para comer e para beber. Estou quase morrendo, senhores. Pelo amor de Deus. Madre de Deus. Eu vou morrer. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Água não tenho, não. Compreendo, compreendo. Ok, ok, ok. Bananitas. Bananitas. Hum. Tu não conhece nenhuma menina de família, não? Que eu queria tirar da minha virgindade. Ah, cara, tem a Valentina, mano. Mas ela sumiu dessa idade. Não, pelo amor de Deus, senhor. Esta menina, não, não é uma menina de família. Lhe vou apresentar. Eu tenho 19 anos já e sou virgem. 19 anos, senhor? Está com a cara machucada como um maracujá de gaveta, senhor? Parece que tem 85, senhor. Parece que foi atropelado por um caminhão, rolou na banana, caiu em cima da jaca e foi guardado na gaveta por 55 anos e foi ressuscitado como capitão América, senhor. Meu Deus do céu. Pau, se liga aí, ô gringo. Será que tem como fazer um vídeo nessa sala aqui ou tem que ir para outro local? O senhor está aqui sentado, tomando seu café. Fica, pau. Você é menina. Fiz que você é menina entrando na sala aqui, vai lá. Fica, menina. Fica, menina. Olha só. Não, 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 não. Que isso, senhor? Que isso, senhor? Aí estragou. Aí, rapaz. Eita, senhor. Só vem daqui, senhor. Só vem daqui. Vem daqui. Sobe aqui. Aí, o senhor era uma menina gamer. Conhece uma menina gamer? Menina que gosta de videojuegos. Ah. Só vai subir aqui, vai vir aqui. Aqui nessa máquina, o senhor vai dar uma empinada. Qual é a sua empinada? Como se o senhor fosse uma menina ninfetinha que gosta de videojuegos. O senhor negresco estará aqui, sentado aqui, tomando seu café, como quem não quer nada, esperando uma entrevista de emprego com a menininha, safadinha, estará aqui jogando videojuegos. E aí, o senhor negresco levantará, largará seu café, vai aqui acima de você e vai falar assim. Queres pegar no meu arcade? No meu manete? Joystick. Pode ser arcade também? Sim, sim. Porque arcade é como se fala em México. Pode ser joystick, manete, cabo, pode ser qualquer coisa. Aí, vai chegar aqui, falar isso e começa a safadeza. Ok? Ação. Meu pau no celular. Ah, eu acho que não estou preparado ainda, tá? Espera um pouquinho, tá? Que eu estou preparado psicologicamente. Brincadeira, bitch, ok? A trick que você contratar tem? Que pariu, véi. É a minha primeira vez na cena desse ciúme assim. Não me interessa, suba logo. Ok, ok, devagar. Sim, despacio. Sim, sim, claro. Devagar, colocou a ficha. Agora empina. Isso, perfeito, está jogando. Negresco, devagar, devagar. Devagar. Nifeta. Quer receber o meu arcade? Isso, por trás, ok. Ah, eu quero. Isso, muito bem. Oh, meu Deus do céu, é isso. Que é isso, papai? Opa, opa, que é isso, papai? Começou perfeitamente. Essa é a cena, está completa. O resto é só safadeza mesmo. É, você está quase virando um gangue, seu pica-pau. Só tem que andar daquele jeito que eu te ensinei lá, mano. Eu vou andar, vou andar daqui a pouco. É porque agora eu estou... Exatamente. Estou com problema na perna aqui. Também, né, fi? Fui 25 pra dentro, você quer o quê? O rapaz estava fazendo uma empalação. Conoces uma empalação? Conoces o Sr. Luciana? Já acabou, já. Agora é... Eu sou Oliveira agora. Parou. Luciana já foi. Oliveira é um nome muito malo. Creio que Luciana seja melhor. Vou lhe chamar de Sr. Luciana. Ah. Em México, nós temos um costume que é chamar as pessoas como queremos. Olhamos para a pessoa e pensamos no nome e pronto. O nome fica. Por isso que... Por isso que temos 20 nomes em México. Porque se eu conheço 20 pessoas, são 20 nomes diferentes. E quais são os 20 nomes lá? Ó. O primeiro, um é Alejandro. Que é esse que estou usando aqui. Outro é D'Alessandro. Outro é Dagoberto. Outro é Roberto. Outro é Regino. Outro é Ablertor. Outro é Claveror. Outro é Leroy Moxon. Outro é Real Madrid. Barcelona. Outro é Atlético de Madrid. Outro também tem... Deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar que são muitos nombres, senhor. Também me chamam de Argentina. Peru. Peru é o melhor nome que me chama. Me gusta. Me chamam de Colômbia. México. E só. Creio que tenho falado 20. Não sei. Não. Tem 15 nomes até agora. Caramba. Tens um fantasma. Fantasma. Aqui. Aqui vocês estão mirando. Que fantasma é esse aqui? Fantasma. Um cara normal. Caramba. Materializou agora um fantasma. Como é? Que passa? Que passa, senhor? Quantos anos fumaste para falar com a voz dessa, senhor? Quantos anos? Engoliu um urubu, senhor. Não estou compreendendo nada que está falando. Que passa? Tem um urubu. Deve ser isso, senhor. Senhor, está piscando. Que é isso? Parece um vagalume. Como está piscando aí, senhor? Piscando? É. Está vendo? Senhor Negresco, está vendo? Está vendo? Eu estou vendo também. Senhor Luciano. Está vendo aqui? Senhor Luciano. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora tropezou na pedra aí, senhor. Que passa? Bueno, bueno. Que é isso? Não. Ai, caramba. Posso botar uma música aqui, senhor? Negativo. A música é boa. Se não tiver uma música mexicana, não põe, senhor. É uma música boa. Não, não, não. A música boa é música mexicana, senhor. Nenhuma das outras músicas são boas. Canto uma música mexicana, então. Foi no baile em Associação, capital do Paraguai. Quando vi as Paraguaias... Mas ela é mexicana, não. Não, não, não. É mexicana. Não, não, não. É mexicana. Esta música é mexicana. Foi roubada por Paraguai e por Brasil. Para que posso fazer sucesso? Porém, em México é uma música muito, muito, muito antiga. Não sei não, hein? A versão original era... Foi no baile em Associação, capital do México. Era assim. Mas roubaram. Ah, entendi. Mas roubaram. Um de vocês dois tem cinquentinha, cinquentinha prata só para comprar aqui. Ah, não. Senhor Negresco me deu mil. Senhor Negresco me deu mil. Eu te dei mil reais, cara. Me presta aí também para me comprar? Conoce uma outra música mexicana, senhor Negresco? Se chama assim. Mas é do Brasil. Não, negativo. Negativo. É mexicana. Roubaram de México. Era o hino do México. Roubaram para Brasil. Patentearam aqui. E aí o México ficou sem hino. O hino do México é... La venha Chávez. 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 Todos atentos olhando para a TV. Esse é o hino do México agora. Jalda. 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 Jalda.